O passo a chamar o conjunto dos itens de 26 a 47, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, revisada pela resolução normativa 468 de 2011. Informo também que a decisão, o inteiro teor do relatório e o voto, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso site desde a última quarta-feira, no dia 9 de maio. Indago, se há algum pedido de destaque para os itens que constam do bloco? Eu não teria destaque, embora tenham me sugerido fazer um destaque para o item 46, mas eu vou apenas dar a explicação. Se os senhores acharem que precisa destacar, eu destaque. Mas é que no voto que foi colocado à disposição a partir de quarta-feira, tinha um erro no dispositivo que dizia que a DUP era por desapropriação, né? Por desapropriação com a realidade da servidão administrativa. Eu apenas corrigi isso. Será que precisa dar um destaque para isso? Ou seja, o voto que está aqui está correto, o outro estava errado, porque é uma linha. Devidamente explicado. É, então acho que não precisa destacar isso. É, na verdade, apenas a retificação. É, mas se para mim não é, não tem problema algum. Bom, então não havendo pedido de destaque, submeto à votação. Bom, então, senhores diretores, eu reafirmo o encaminhamento dos processos de minha relatoria e acompanho os demais relatores nos outros processos. Então, voto para aprovar o bloco. Acabem o meu voto na forma que votou o doutor André. Eu ratifico meus votos e acompanho todos os votos dos demais relatores. Eu também voto pela aprovação do bloco, dos itens constantes do bloco, e proclamo o resultado conforme decisões disponibilizadas no site da ANEL na última quarta-feira. Com o julgamento dos itens do bloco, nós encerramos essa reunião pública ordinária. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.